Ele é 3 campeão de Eric Remes, campeão de Herculândia, campeão de Arthur Nogueira, campeão também de Manacá e Itadá Ele ganhou o Santa Fé do Sul, ganhou o Fernandópolis Chapadão do Zéu, bem campeão em Santa Vitória J.S. Carlos é a porteira dele, vai no Salvador, vai no Salvador Abra o porteiro, vai em Corona, levou, lançando na final, entrou na tua mão, agora não tem um gol, tá legal Aproveitou tudo, firmou na praia, jogou o braço, conduziu muito bem, também no pulo, fora de lá É, cumpade Alvira, ele voltou pensando no campeonato, o campeão eu não consigo, mas marcar uns pontos no campeonato Olha a rapada que esconde, ele tinha saído, conserva, porque ele bateu, também não escondeu, ok, tal E ele entra na mão dele, e ele abre o pico das doradas, tá vendo a bota dele, com o pico aberto ali, ó Ele usando 100% de espora ali, pra ficar ali dentro, não deixar o gol jogar pra fora 89.25 Campeão Top Team 2017, campeão em Guapiaçu, Itajá, ganhou o Novo Horizonte, ganhou o Pereira Barreto Pegou o Inocência, ganhou o Edega, Supermercado, Jota Meta, em disputa final É, ele vai dar uma beliscada melhor aí, com essa nota que vai chegar aqui, o Manin tinha uma nota muito boa E talvez, o Manin tá na sétima colocação, com 89.50 E ele faz essa passada, ele precisava de muitos pontos pra ser o líder, impossível, 258 pontos Mas fez a lição de casa, vamos ver a nota dele, chegou o 35 ali, com 40, 75 pontos, é isso? Vamos ver que é determinado, 75.50 Antônio Juninho, vem ele que apaga o Silvio de Oliveira da Pedra Preta no Mato Grosso Já ganhou, importante disputa, o nosso Brasil foi campeão em Juína, foi campeão na Pedra Preta, foi campeão aqui em Turana Foi Gabriel, a porteira lançou mesmo a boiada, é 2-4-D, Magutimus, rodou na mão dele, puxando na disputa final Prestou vontade, estou na contra agora, então vamos pular fora Sai na cam pra cá Está aí ó Laciolo, 2-4-D, imagina gente, as 4 últimas montarias Que são as montarias que podem resolver o problema O pelotão do full tá dando sangue, ó 1-2-4-D, na mão dele, ele fala, um de rumo Ele deu quase uma paradinha, ele ia pra trocar direção Sai pra esquerda e ele sai junto 87,75 Vitor, você foi bem demais num touro que é difícil. O touro tem muita frente descancelada e na mão dele, olha um monte que joga ali na força. Joga e ele volta, não sei que jeito ali, ele consegue voltar. Era uma multada de 91, mas ali o cancelado cancelou, hein? Que touro? Lançou o delicado do Tagutibus pra ele. RFF, muito obrigado. Um trefe espetacular, um grande amigo. Vai lançar a moeda! O docuteiro foi para o GFC, de garra no touro, vai no assunto delicado. Agora, Zé! Agora, Zé! Assunto delicado do Tagutibus! Agora, Zé! Almir, parece que você falava assim, agora, Zé! Agora, ele fala onde, Almir? Pelo amor de Deus! Porque o locutor foi para entrar. Deu quatro pulos, porque demorou a rodar. E a hora que ele entra rodando, ele acha uma. Vai na segunda ali, olha, com doisão. Puxa ele pra fora, 6.26, vem com o apetentor. Mas não deu pra ele. Depa, PPS, Programa de Prevenção de Saúde. Obrigado pra JS, Carles, obrigado. Supermercado, JB, Centro Médio, as porteiras por aqui. Em portão, lançando por lá. Ponteira lançou 7-8, dá Jogo Bruto, buscou o pulo. Vai lá, vai lá, vai lá, leva na tua. Acertando a maniada, levando até o final, ele vai e pula fora. Bom, eu não vi bandeira amarela aí, mas se ela vir, é o rei da Índia, da 7-8. Mas o que que vai acontecer? Mesmo se ele tentar outro touro, não vai mudar muito a figura do negócio, não. Porque com essa nota, seja na qual for, ele vai beliscar aí, ou um quarto colocado, ou um quinto. Porque os quatro líderes é que vão decidir, ó. Do João Paulo pra cima é que vai fazer a diferença. Tudo que tá acontecendo agora é uma briga pra ganhar quinto, sexto. Pra ganhar quarto, só se o da frente cair, ó. Vamos ver os números de mandato. João Paulo Vitor, João Paulo Vitor, João Paulo Vitor, João Paulo Vitor, legal no boi, legal no boi, volta, volta, volta. Agora estão na praia para lá. Ai, 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 ai. rapaz e ele brincou naquele volta a volta ali, era o momento dele mostrar atitude que o torre estava ganhando dele e que ele jogando o braço não era o bastante por isso que ele precisou de fazer mais força que passada que ele fez ele é perfeito, tá vendo o joelho? ele sai ele tem a paleta ali, mesmo no piquinho da paleta ali, ele unhando e vencendo o torre difícil 90.75 é o vice líder Brasilândia, ganhou Tobinha ele ganhou também Ibitinga, São Paulo tem rodeios na carreira ele quer vencer em Turama, quem sabe agora é hora, JS cara e Juliano Santana, no portão por hora, você quer dizer que vamos aprendo o balão vermelho da Milena Bestis, na disputa final o gol do Sérgio na tua mão é só conduzir, levar na disputa final balando nele, lembrando, rodando aproveitando, desamarrando vai pular, pula de novo olha só salvinho, olha como os deuses do rodeio ajuntou essa final poderia ser uma final fraca porque o campeão ninguém buscava com essa mudada agora o dele opriga o Marco, o Antônio Magrioli e o Edivaldo a parar os torres dele senão ele é o campeão esse torre não vai dar a nota que ele precisava ali ela não é muito alta ele tirou 88.50 é o líder do rodeio por enquanto e obriga os dois últimos a parar os seus torres e não roubarem a memória ele é tricampeão aqui em Durão ele quer o quarto título a partir de agora ele foi campeão também em Montchão em Perna Preta em Oro West em Leme em Primeiro do Oeste também em Mirestrela campeão em Santa Martina o Zina Cururipe pra ele balançou a bola abriu, abriu, abriu abriu, abriu aqui em Marrioli saiu, fechado fechado na sua mão na mão na mão o Zina Cururipe é aquele que é o quarto título do dono legal do dono único da Sete Ouro Marquim para a Grilão e da Popolina uma sabão de palma e foi o Lone não precisa nem ser o profeta pra saber que ele ganha a liderança agora olha o pulo que é escrito uma vaca do preto vou botar ele lá dentro pra vocês o pulo a esticada que ele dá olha a saída lá na frente foi 4,4 metros e entrou na direita e entrou com vontade e o Almeida fazendo força porque ele tava pedalando e o Lone motor ganhando com ele bota pouco pega firme e ele fez 90.75 ele quer o segundo título da Maíra de Andradina menino da P4 dono da NABUS portão da Ecopower mais de 45 mil progressos instalados pelo Brasil com o americano pra também Ecopower carverna um abraço avançando a boiada tem disputa final e o Edvaldo é o Edvaldo menino da pecuária da NABUS EME 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 pela alegria pela alegria dele rapaz espremeram até o cargo dele ele era pra tá preocupado e ele vem frio ele é gelado e esse cara tem que ser estudado 92 pontos é o grande campeão e aí O Edvaldo O Edvaldo Transcrição e Legendas Pedro Negri